Olá, muito boa tarde, começa aqui e agora mais um Bola na Área, com a presença de duas feras da imprensa mineira, que eu vou te falar uma coisa, mineira é real, os caras já ultrapassaram montanha aqui, vê só, Paulo Galvão, esteve na Rússia, cobriu Copa, tudo bom, boa tarde? Tudo bom, na Rússia, no Norte de Minas, na divisa com a Bahia, vamos viajando aí. Vai atravessando fronteira, tá vendo? Esse aqui então nem se fala, São Salvador, boa tarde São Salvador. Estive em Sabará. Não existe fronteira pra você. Estive em Sabará. Estou aí, um abraço pessoal lá de Sabará, né? Muito bom, né? É, muito bom. Ferra boa. É isso, vamos começar falando aí de Copa do Brasil, essa boa vitória do Cruzeiro em cima do Palmeiras, né? É. Foi uma boa largada, isso motiva mais aí pro Clássico que chega amanhã? Essa história do Clássico é esquisita, porque o Atlético ainda é um time com certas posições indefinidas, né? Há uma certa dúvida. E o Cruzeiro agora, como vai entrar com o time, o termo agora que inventaram é o alternativo. 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 Hoje, o politicamente correto é dizer alternativo. Politicamente correto também é legal, né? Ah, é legal. Pega bem. Ô saco. Aí, o seguinte, o politicamente correto tem hora que a gente é paciência. Então, o negócio é o seguinte, é um clássico que vale pela tradição, pela rivalidade entre as duas equipes, pelos três pontos, é claro. Sim. Né? Mas tem uma coisa aí que tá quebrando muito o clássico. A gente vai analisar o clássico. Que é o extracampo. Ah, não, eu quero saber dessa questão do Cruzeiro primeiro aqui, então. Você tava falando comigo que você não gostou do Palmeiras. O que que houve com relação ao Palmeiras? Falando que o Palmeiras tá pegado. O que que é o negócio que você tá falando? Não, o time do Palmeiras é o porco elétrico. Porco elétrico. Parece que toma um choque no vestiário e entra querendo brigar com todo mundo. E parece que o espírito de... De pouco. Do Felipe Melo, Felipe Melo, esparramou lá dentro. Então, o que eu vi foi o seguinte, o Cruzeiro jogando bola, dando um baile no Palmeiras, que não conseguia trocar três passos e o time do Cruzeiro chegava. E o Palmeiras tentando mandar na arbitragem, que é um absurdo. Impressionando. O Dudu mesmo foi um exemplo. Eu trabalhei nesse jogo lá. Eu vou te falar uma coisa, sinceridade. O Dudu tá chato demais, gente. Pelo amor de Deus. Que pentilho. Nós estamos preparando uma matéria pra amanhã na edição do jornal Estado de Minas, edição impressa, vai também pra internet. Justamente sobre o futebol brasileiro. Como tá chato o futebol. A gente vem de Copa do Mundo aí. A Copa do Mundo, você não vê ninguém... Não vê bolinho de jogador em cima de árbitro. Não pedindo VAR. Jogador tem que pedir VAR. Não vê treinador ir pra beira do campo xingar o quarto árbitro, reclamar em cima de bandeirinha. A gente tem que parar com isso, gente. Tá muito chato. Futebol, ontem até eu perguntei isso pro Mano. O Mano Menezes deu uma entrevista pra gente falando isso. Falando, realmente, a gente tem que melhorar. O próprio Fábio falou depois do jogo, falou, não, o culpado somos nós. Nós estamos muito chatos com o futebol. E o futebol, isso aí vai... E aí vem os dirigentes na véspera de um clássico. Na véspera de um clássico e apronta a confusão que aprontaram os dirigentes de Cruzeiro e Atlético. É uma brincadeira, sério. A gente vai comentar muito sobre isso aí, deixar esse espaço reservado. Eu quero dizer pra você o seguinte também. O torcedor já tá chateado, situação do torcedor. Você vê esse excesso de reclamação que parece que é cultural esse negócio aqui, né? É a manha pra tocar a bola, é uma hora pra bater uma faltinha que você bateria rapidinho, o cara fica rolando no chão. Qualquer coisa eles reclamam. E não pode nem comemorar também, né? Que comemora, se vai pra torcida, toma cartão. Se sai, não sei o que, toma cartão. Aí fica chato. Não pode fazer nenhuma brincadeira, né, São? Mas tem dos dois lados. Tem a chatice da arbitragem também, que bota lá não sei quantas pessoas pra... E outra coisa que colocaram o tal do VAR, achando que agora... Agora o jogo que tem o VAR, toda hora tem um mal lá dentro do campo. Qualquer dia um cara vai entrar com a televisão debaixo do braço. Olha, peraí, vamos parar com isso. O povo chato. Então é o seguinte, o VAR não resolve certas questões. Não, só pra quatro situações. E outra coisa, você quer ver um símbolo da chatice do jogador de futebol? Tem a marcação, de onde você pode cobrar o corner? O chato, o mala, pega a bola e tem que botar do lado de fora da linha. Pra vir o juiz, manda por pra dentro da linha. Aí põe pra dentro da linha, pega e empurra, pra deixar só uma beiradinha em cima. Como se aqueles dois centímetros, três, mudassem a história do jogo. Quer dizer, isso é uma coisa de gente chata, que não tá querendo colaborar e que não tá querendo cumprir. Isso é que é mais absurdo. Cumprir as regras do jogo. Se tem um círculo ali pra botar a bola, por que que não treinam, então, cobrar daquele jeito? Porque coloca só meio número, pra falar que a bola tá dentro. É pra ser chato. Tem que encher o saco. E 90% de quem faz isso cobra muito mal. Presta atenção. É tentando tirar proveito. É, o cara que cobra bem, põe lá no meio, vai lá e faz gol até de gol olímpico. Agora o chato fica com a bola pra lá e pra cá. Agora, uma coisa é certa. O Cruzeirense tem que ter um coração forte, porque jogou muito, aguentou aquela encheção do Palmeiras. Dudu, principalmente, pentelhou. Agora, no jogo de volta, tem Felipe Melo. Aí você vai ver. Aí vai ser outra coisa. Agora, coração forte, porque o doutor, tem um doutor que fala, né? Seu coração está bom, meu filho, pode ficar tranquilo. Quer uma prova? Egídio, fala comigo. Egídio, explica pra gente aquele lance, pelo amor de Deus. Você quase matou a torcida do Cruzeiro com aquele lance. É, a gente tava bem tranquilo no jogo, né? Foi um jogo, né, um jogão, que a gente também tava manuseando bem o time do... Segurando bem o time do Palmeiras. Então, ali foi um lancezinho, que eu tava tirando a maioria das bolas que tava vindo ali, cruzada do lado de lá. Então, aquela líquora, eu fui tirar pra escanteio bem tranquilo também, batendo na minha sola e foi pro gol. E isso aí a gente prova. Prova mais uma vez, o Fábio prova que ele é o melhor, realmente. Eu falei, eu era fã do Fábio. Agora eu amo ele. Você apaixonou com o Fábio. Agora o Fábio... Só isso, cara. Ele provou mais uma vez que ele é o melhor goleiro que tem. Tu achou que tava com a camisa do Palmeiras? Eu falei, não, antes de eu jogar no Palmeiras, eu joguei no Cruzeiro. Então, eu tenho um sentimento muito forte com o Cruzeiro. Exatamente. Então, calma aí. E outra, a gente tem o melhor goleiro do Brasil. Então, ali isso prova mais uma vez. Pra provocar, a torcida do Palmeiras gritou o seu nome. Você ouviu lá? Aí ficou bonito, né? Ele gritava meu nome e a gente saia vencedor. Coisa linda, muito bom. Olha, a imprensa paulista fez uma onda com relação a isso aí. A gente ficou bem pilhado com os caras lá. Porque é dos caras também provocar, né? Você tá com a camisa do Palmeiras, você tá achando? Eu falei, não, tô com a camisa do Cruzeiro. Agora é um lance de jogo. Agora, Egídio, maneira, filho. Olha, a gente fica pensando, o que ele tentou fazer? Colocar pra fora. Será? Mas em direção ao gol? É. Ou ele tentou atrasar a bola pro Fábio, pro Fábio rebater, o que ficou esquisito. Tem coisa no futebol. Mas isso aí acontece, né? Agora, uma coisa que eu quero ressaltar aqui. Como está crescendo de produção o Egídio. Teve uma fase complicada, mas já cresceu de produção, tá atuando muito bem. Agora, é bom lembrar que esse aí, porque quando o goleiro tá ali, ele não tá esperando uma bola daquela do seu defensor. Então, o reflexo tem que ser maior ainda. O Fábio teve isso. Agora, o Henrique fez um outro dia também, que não teve jeito. Que fase do Fábio também, hein? É um grande goleiro. O Fábio olhou pro Egídio e falou assim, ah, para! É, rapaz, é fácil. O Fábio... Grande goleiro, né? Todo mundo conhece. Agora, isso também tem que elogiar muito. O som levantou essa questão do reflexo. Isso é treinamento. Você vê o Robertinho, ele testa o Fábio o tempo inteiro nessa questão de reflexo, né? É direto. E dedicação do Fábio, né? Porque o Fábio podia estar aos 38 anos e virar e falar, não, tô tranquilo, eu sou bom goleiro e não vou me dedicar tanto aos 30 anos. Não, cada dia ele se empenha mais, tá todo dia treinando muito, muito forte. E é por isso, nessa fase sensacional. É, tem jogador que com 20 anos já fala assim, ah, vou nessa bola aí, não. Tá certo. Agora, a gente vai pro intervalo, mas daqui a pouco a gente volta pra falar de clássico. Aí, eu quero ver, hein? A gente vai pegar. Um abraço pra vocês e até daqui a pouquinho com Bola na Área. De volta. Oi, pessoal. Aproveitar e mandar um abraço aqui, ó, São Salvador, pro Sérgio Pingoleta. Vai fazer a negociação na segunda-feira. É uma surpresa que a esposa dele, Silvana, pediu pra fazer pra ele. Está sempre ligado na gente aqui, o Sérgio. Um abraço pra ele. Agora, o Mr. Galo também esteve aqui na porta e pediu pra ele mandar um abraço pra ele. Ah, o Filé 2000 também, o DJ Filé 2000 pediu aí. O Mr. Galo já tá concentrado. Já tá? Tem um abraço também pro Nonô. Nonô, casado com a Bete, lá do condomínio Serra Verde de Garapé, pediu um abraço pra ele. Nonô, que você já conhece, pelo nome você sabe. Nonô se associa com o quê? Calde Bocotó. Calde Bocotó. É ele mesmo. É o Nonô mesmo. É o Nonô famoso. Vamoso. Na verdade, é o Cleuson. A família toda é Nonô hoje, tá bom? Todo mundo é Nonô. Nonô 1, Nonô 2, Nonô 3. E pra não perder a tradição, gente, vamos conferir aí. Jogos deste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Começa aqui então. Bom, Ceará e Vitória às 4h da tarde é jogo pra ver quem cai, né? Ou se leva os dois juntos. Tá faltando um aí, que é o Grêmio e Paraná, às 4h da tarde, na Arena Grêmio. Não consta aí na arte, mas tem um jogo também. É jogo bom pro Paraná também decidir se vai querer cair, né, Sô? O Paraná e o Paraná acho que já foi. Já foi. Já decidiu. Já decidiu. E fechando aí o clássico Vasco e Fluminense às 7h da noite no estádio Milton Santos aí. Bom jogo, hein? Esse é um bom jogo? E hoje tem, na verdade, é Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo, né? É, na verdade, é Vasco e Flamengo. É um jogo que o Flamengo tem que ver o que o Flamengo quer também. E Vasco e Flamengo é em Brasília. O jogo que você dá é em Brasília. É, tem isso também. Depois a gente corrige essa arte aí, pessoal. Arte e jogos de amanhã cedo. Amanhã cedo não tem dúvida não. Amanhã cedo, Botafogo. Agora sim, Milton Santos, né? Ah, isso sim. Estádio Milton Santos, então. É, o Botafogo encarando o América. O América que já está lá no Rio. Foi ontem à noite, né, para o Rio. Se preparando bem aí. Vamos ver o que é que o Adilson apronta para esse time do Botafogo aí. Dá para beliscar um pontinho, pelo menos lá, hein? Pois é, e o Matheusinho está para jogar aí, né? Uma partida. Ele tem entrado. Em seis jogos ele entrou assim, meio que pegando carona nos jogos. Agora pode entrar como titular. Importante, né? Quase um ano fora. Matheusinho, um grande jogador. Um menino que tem um potencial enorme. Enorme. O América tem que ter muito carinho com ele, cuidar bem. Que pode dar muito fruto aí. Tanto técnico quanto financeiro no futuro. E foi um rompimento aí no joelho direito, ligamento. Ele rompeu todo, né? Que coisa, né, rapaz? Mas está aí. Mas acho que a Adilson fez certo. Foi lançando aos poucos. Está voltando para depois entrar como titular. A fera e fala. Vai, meu filho. Fala aí, vai, meu filho. Ô, Messias, fala do jogo aí para nós aí. América e Botafogo lá no Riff. Dificuldade a gente vai encontrar todos os jogos. A gente jogou contra o esporte aí. O esporte, se eu não me engano, nove jogos sem vencer. E foi um jogo duro, um jogo difícil. Saímos com a vitória, mas foi um jogo muito difícil. Acredito que não será diferente quanto o Botafogo. O Botafogo, uma equipe qualificada. Uma equipe com bons valores. Acredito que vai ser um jogo duro. Mas a gente vai estar preparado para fazer um grande jogo. Se Deus quiser, vou estar com os três pontos para casa. Tá, então. Boa sorte para o América, então. Se ganhar aí, vai ficar bonito na foto. Agora os jogos de domingo à tarde, hein? Todos às quatro horas. Vamos conferir. Bahia e Palmeiras na Fonte Nova. Atlético, Paranaense e Fluminense na Arena da Baixada. Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Esse, hein? Esse é o jogo. Não tem ninguém que concorre, não. Bahia e Palmeiras, Atlético e Fluminense. O Santos e São Paulo é um clássico também. Cruzeiro. Mas não tem o mesmo charme. São Paulo, Santos e São Paulo. No estádio, a altura do clássico, né? Não, não. Não é a mesma coisa. Porque essa história de independência, tem hora que... Tem jogo que não é por independência. Com todo respeito, a estrutura lá e tal, não é. O Mineirão é que é o... É a mesma coisa de Santos e São Paulo na Vila Belmiro, né? É um jogo, pelo menos, para o Pacaembu, estádio maior. Agora, todo mundo está falando... Estou ouvindo o pessoal falar que o Palmeiras ganha do Bahia, que vai ficar bem na fita. Gente, o Palmeiras não está com essa bola toda, não. Ainda mais se entrar com aquele festival de xilique que está entrando em campo. E o Bahia está arrumadinho, né, rapaz? O Bahia, não. E o Bahia tem alguns jogadores que sabem provocar sem dar xilique. O grande Tostão escreveu esses dias que o Palmeiras tem o melhor grupo, o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas a equipe do Palmeiras, o time, é igual aos outros. É, porque trabalha como um bando, cada um para um lado. De formar a equipe, aí faz a diferença. Clássico, Cruzeiro e Atlético. Então, vamos saber como é que está o galo aí com a Abela, que é fera, hein? Isabel de Maranhos, detalhes para a gente. O gesto do Elias resume. O Atlético está embalado. Desbancou o então líder São Paulo e despachou o Xará Paranaense. Seis pontos que o galo abraçou. E nesse abraço cabe também a confiança de volta. A gente está focada. Graças a Deus conseguimos duas vitórias. Agora só focar e preparar para o jogo de domingo, que é especial, é clássico. E a gente tem que sair bem focado, bem concentrado e poder ganhar o jogo. Falando em abraço, o domingo, dia do clássico, é o aniversário do Fábio Santos. Se não for com um gol dele, que pelo menos ele possa festejar uma vitória. Qualquer meia-zero já é importante, né? Nada como passar um aniversário aí, uma data bacana. Não dá para programar muita coisa, que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Essa é a nossa vida. Em 2016, quando eu cheguei, também meu aniversário caiu dentro de um clássico. E acabamos empatando um a um no Mineirão. Vamos ver, tomara que a gente possa ganhar. Se fizer gol, se não fizer também, isso para mim não faz muita diferença. O importante é ganhar para poder comemorar depois do jogo. Se depender da linguagem corporal, a comemoração do Fábio Santos vai ser joia. Além do Elias mostrando o embalo do time, o equilíbrio voltando, tem o Thiago Largue entrando no treino com o pé direito. O copo fala, mas diante do Cruzeiro vai ter é que fazer muito. Para o torcedor que sempre fica aí, que quer ganhar no Cruzeiro sempre, então a gente vai dar o melhor para ganhar e para a gente estar lá em cima, né? Escalando mais alto. Pois é, Son, aí o Elias deve entrar no meio-campo ali, o Xará volta, velocidade, e o Emerson, né, que vai jogar a primeira vez no Mineirão, um clássico contra o Cruzeiro. Xará, velocidade, Xará. O Xará é importante a presença dele. Agora, mexe um pouco na formação da equipe, que eu quero ver como fica o meio de campo. É o principal, né? Porque o Atlético se deu muito bem jogando com dois cabeças de área mais afeitos à marcação. Se volta o Elias como um meia, como um terceiro ali no meio-campo, tudo bem. Se volta o Elias como cabeça de área num clássico, aí precisa ver como é que fica. Aí vai sacrificar muito mais, por exemplo, o Luan, que tem sido o jogador que defende e ataca nesse time. Tem que ser disparado o melhor jogador do Atlético, o Luan. Não pelo brilho do futebol, mas pela aplicação tática. É impressionante o que esse menino faz. E muita gente parece que não vê. Agora, entrar com o Elias ali, eu acho que o Elias tem que disputar um lugar de meia. de cabeça de área é coisa para o Elson, o Adilson, o Galdezani, que precisa tomar menos cartões, né? Os titulares do Atlético são melhores que os reservas do Cruzeiro, na minha opinião. Sério, eu acho que os titulares do Atlético são melhores, sim, que os reservas do Cruzeiro. Se vai ganhar o jogo, aí já é uma outra história, já vai depender muito do que acontecer, da forma como o Cruzeiro vai entrar em campo também, da postura... Na lateral, tranquilidade com esse garoto, ele já pegou, né? A lateral é dele, não tem nada para o patricão da massa, não é? É o Emerson mesmo. O Emerson é interessante, que o Patrick, outro dia, não foi mal, não. Voltou jogando, simplificou, né? Não tentou pintar dentro da área e tal. Agora, o Emerson é um jogador que está crescendo, tecnicamente. É, o banco faz a diferença nessa hora, né? Aí eu digo, Paulão, o Mano vai para o Clássico com a disposição de poupar, não é isso aí? Não sei se está certo ou errado, mas é a mentalidade dele. Não, foi feito até agora, e não é a primeira vez, não. A gente até fez uma matéria sobre isso no Estado de Minas. Em 2009, o Adilson fez isso também, teve um clássico entre as duas finas. Mas é uma decisão quarta-feira. Exatamente, vai jogar contra o Boca Runders na quarta. Aí o Arthur Silva diz aqui, amanhã o Galo vai passar o carro em cima do Cruzeiro 3x0, e o Célio Dias falando assim, boa tarde, Péricles de Souza, Péricles, Vaca de Souza. Tá, tudo bem, vou, vou, vou. O Mano não pode se esquecer de pontuar no Brasileiro, porque são 46 pontos para se safar do Z4. Abraço aí para toda a governadora Valadares. Celinho, um abraço para você então. Vamos ver o que o Mano tem a dizer aí. Fala, Mano! O Cruzeiro tem jogadores de muita qualidade, que todos eles podem entrar em campo para jogar o clássico no domingo. É óbvio que eu não sou louco, sei exatamente onde está colocado o clássico, mesmo sabendo da importância que ele tem. Nós não vamos cair na armadilha de botar fora antecipadamente aquilo que nós estamos construindo, em detrimento de um jogo só. Mas o torcedor pode ir no Mineirão, o torcedor do Cruzeiro pode ir no Mineirão. O que ele viu hoje, ele vai ver domingo lá, independente da formação que nós colocarmos em campo. Aí, Paulão, você teria um time assim, em base ou não? Deixa para lá. Não, é o que eu peguei, a gente pegou o que foi feito no primeiro turno, que também era entre alguns compromissos pela Libertadores, e o Mano colocou um time reserva, quase todo reserva. Era o Fábio e o Robinho de titular, o resto era todo reserva. E eu acho que não vai fugir muito disso, não. Então, a gente tem algumas opções aí. De repente, vai Fábio ou Rafael, Ezequiel, Manoel, Murilo e Marcelo Hermes, Ariel Cabral, Bruno Silva e, de repente, Manquejo, Rafael Sobbs, Raniel. Então, assim, tem time para colocar. Mas veja só, o Raniel, por exemplo, é o tipo do jogador que pode ser titular e pode ser tranquilamente. E outros jogadores também. Eu estou vendo o pessoal falar que vai ser um desequilíbrio muito grande. Não, é claro, é um time titular contra um time reserva. Mas o time reserva do Cruzeiro é muito bom. Eu acho, Wilson, porque esse é um jogo, por exemplo, que o Mano gosta. O que ele sempre fala é que o que não pode mudar é a forma de jogar do time dele. Ele troca as peças, mas o time joga da mesma forma. Então, eu acho que vai fazer como fez contra o Palmeiras. Vai esperar. Vai ser um time que vai esperar. O Cruzeiro vai esperar. Essa é a estratégia de jogo, né? O Pedro Henrique diz o seguinte. Pérex, coloca a escalação do provável Galo aí. Não vai dar tempo hoje, não, filho. Então, a gente nem tem a escalação, infelizmente. Gileildo Teles Costa. Show de bola programa hoje. Meu filho, Luan Vitor, que faz sete anos hoje. Estamos ligados aqui. Aqui é Galo. Um abraço para você, então, para o seu menino aí, né? Parabéns. Luan Vitor, hein? É o nome da fera, hein? Paulo Henrique. O Galo vai com tudo em busca do terceiro lugar. Depois é pensar na taça, será? E André Luiz Ribeiro estão relembrando a vitória do Atlético contra o São Paulo, mas não foi com gol contra do próprio São Paulo. Está aqui ele acrescentando aqui. Faz o seguinte. Vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco vai falar mais de clássico. Vamos ver essa questão de ingresso, torcida. Que confusão, hein, rapaz? Sobra tudo para o torcedor. Até já. Neste domingo tem a... Tem bola rolando no domingão também. Corinthians e Esporte, na Arena Corinthians, às 7 da noite. E na segunda-feira, às 8 da noite, Chapecoense recebe o Internacional em Chapecó, na Arena Condá. Agora quer falar da catimba que está rolando solto aí, esse negócio de... Hein? Um preço de ingresso, aí vem a justiça, bota outro preço, aí tem que depositar, se não dá juros. Se não dá juros, não quer liberar multa. Pode levar instrumento, pode dar multa, né? Leva instrumento, não pode levar instrumento. Leva bandeira, não pode levar. Aí vem da justiça e manda levar. Que coisa, hein? Todo clássico é isso. Mas a questão do torcido ainda é que está... Não é meio a meio. Pois é. A torcida é meio a meio, Périto. Eu acho que não vai ter mais. Eu também acho que não. Isso é uma coisa que não vai existir mais. A gente está vivendo um outro tempo, tem sócio torcedor, é uma outra história. Mas essa história de... A gente está na véspera de um clássico. E até ontem à noite não tinha decidido quanto seria o valor do ingresso. O Cruzeiro não tinha entregado os ingressos. O Atlético pagou, mas não tem o horário de recebimento do comprovante. É uma maluquice, gente. E pior que isso vira notícia e rouba a atenção do clássico. Exato. A gente tinha que estar falando dos times, de como os times estavam se preparando. Um jogo valendo três pontos pelo brasileiro. O Atlético brigando na parte de cima da tabela. E aí nós estamos discutindo aqui quem é que está certo. Não tem ninguém certo nessa história. Está todo mundo errado. Todo mundo errado porque é o seguinte. Começa que essa briga vem desde o Independência onde a torcida do Cruzeiro não pôde entrar com o instrumento e com a bandeira. Ali já estava errado. Aí vai para o Mineirão, teve uma confusão lá, teve empurrão do Luan. Alguém foi punido? Porque um cara que não é de um time, não é do outro. Empurra um jogador no turno, tem que ser punido. Não foi. Então, isso vai dar uma coisa pior. Aí no jogo passado, a diretoria do Cruzeiro falou que foi coagida. Aí vai para o camarote lá que a torcida fica... Com o membro de organizada atrás. Então é o seguinte. Onde esse pessoal quer chegar? Porque eles estão tratando o campeonato brasileiro, um jogo de campeonato brasileiro, um clássico, como se fosse um joguinho de várzea. Duas das maiores instituições do esporte brasileiro. E não tem ninguém para chegar e falar, peraí, vamos parar com isso daqui para frente, então. Não adianta ficar discutindo. Você fez, você acordou. Daqui para frente vai ser desse jeito. Tem que ter uma norma. Agora, desse jeito aí, é ridículo. É dirigente tomando lugar de jogador de futebol. A bola está ficando em segundo plano. Pode bandeira, não pode bandeira. Aí vem o seguinte. E o torcedor fica sem saber. O cara tira a bandeira. Guarda a bandeira. Pega o surdão. O torcedor do leticano pode tirar a bandeira e o instrumento desde que os órgãos de segurança têm a segurança. No caso da Independência, parece que a própria Polícia Militar não dá essa garantia. No Mineirão, tem. A passarela, a polícia consegue escoltar. É mais ou menos por aí. Mas é motivo para reciprocidade. E aí, como é que fica? Exato. Gente, nós estamos falando do maior jogo do futebol mineiro. O maior. E nós estamos tratando como uma várzea. Nós estamos discutindo picuinha. Por favor. Eu acho que o clássico Atlético e Cruzeiro tinha que ser no Mineirão. Não estou aqui, não mando em clube nenhum. É no Mineirão. Então, entendeu? E aí, muitos problemas acabariam. É a pequenar, né? Um estádio menor. Aí leva tudo para a Independência. Então, fica uma medida aqui e outra lá. Então, vamos pensar no torcedor. Respeitar o estatuto do torcedor, acima de tudo, né? Ó, e bom clássico para todo mundo, então. Sábado que vem, a gente volta com mais um Bola na Área. Segunda-feira, na Alteróis Esporte, você tem a cobertura completa de tudo o que rolar no Mineirão. Esse clássico que é, na verdade, sensacional e que merece um pouco mais de respeito. Então, um abraço para vocês. Até sábado que vem. Até lá.